Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, Deus! Eu saúdo a Mãe Igreja e o Papai do Senhor, amém, irmãos? Eu quero falar para os irmãos e para Jesus que eu estou muito feliz por estar aqui essa noite, por essa rica oportunidade, porque nem todos os irmãos têm essa oportunidade, essa chance de estar aqui, porque só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Irmãos, eu não preparei nem o hino, assino isso a ele no playback, mas eu vou louvar o Senhor com o hino da Arca Cristã, de número 20, que é muito conhecido. Aleluia, Jesus! Aliás, desculpa, irmãos, é o de número 26. É a famosa Jerusalém, onde os salvos irão morar um dia. Aleluia, Jesus! E eu gostaria que a Mãe Igreja me ajudasse, por favor. Amém, irmãos? Com o glorioso cristão repensar-lhes, na cidade que não tem igual, onde os muros são de poros de aspis, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, Vê sem abrir o falmo de lão, E cantando a varda chegada, Todos que vencem a tripulação, Pensa como será.